Bem minha gente, nós estamos na cidade de Pão de Açúcar Pão de Açúcar, minha gente, é uma cidade do interior de Alagoas Esta cidade que é banhada pelas águas do rio São Francisco Rio São Francisco que está, minha gente, praticamente na UTI Eu vou adentrar agora aqui o leite do rio Nós vamos andar aqui uns 3 ou 4 quilômetros Porque isso aqui tudo era água Vou mostrar para vocês, minha gente, vamos acompanhar Vou mostrar o lado esquerdo e volto, eu mostro o lado direito do rio São Francisco Vamos acompanhar, vamos adentrar aqui Vamos seguindo diretamente Vamos lá Aqui nós entramos com água Há 10 anos atrás, isso aqui era tudo água Aqui, pessoal, aqui do estado de Sergipe Nós estamos no estado de Alagoas Esse lado de carro, ele está dentro de que era tudo água, pessoal Nós estamos no estado de Alagoas Esses carros aí, estão dentro da região E o estado de Sergipe, os carros meio Vamos seguir aqui Muito bem Aqui eu estou com água, minha gente Aqui é o São Francisco Esse é o Maravilha, meu Deus, velho Vamos seguir Olha o ponto das valsas E as valsas Vamos seguir aqui, pessoal Vamos andar mais rápido Aqui o nosso vídeo já nos ensina Aqui tem as valsas e as valsas Vamos seguir aqui Vamos tentar falar aqui com o pessoal Pronto Pois é, minha gente, chegamos Isso aqui Nós chegamos aqui no leito do rio Certo? As máquinas ali tirando areia Aqui as lanchas Pessoal, do outro lado ali Chama-se Niterói Niterói é um povoado Do município de Porto da Folha Do estado de Sergipe Que é o nosso rio São Francisco, pessoal Isso aqui, olha, tudo era água Tudo era água Deixa eu mostrar aqui para vocês Tudo água, pessoal Mas hoje Está seco, né? Secou bastante Vamos ver ali Para falar com o pessoal da balsa Eles que atravessam os carros Já tem um caminhão ali em cima Vamos lá Estamos chegando aqui A balsa Nosso rio, né, pessoal? Secou e foi porque pegou bastante água, hein? Mês passado Vamos adentrar aqui Ver se a gente consegue falar com o pessoal Pois é, minha gente Vamos Falar aqui com o pessoal, né? Ver se o pessoal consegue entrevista Oi, tudo bem? Bom dia Bom dia Você é o? Manuel Manuel, tudo bem, Manuel Raitapé FM, São Geratapela, Alagoas Me diga uma coisa, rapaz O rio secou bastante, né? Bastante, né? E como é que está o trabalho aqui? Continua sempre o pessoal de Alagoas Travessando Sergipe, Sergipe, Alagoas É, continua Continua, né? O movimento caiu um pouco O movimento diminuiu, mas Diminuiu? É, bastante Deve ser por conta dessa crise que o país está enfrentando, né? É, acredito que sim também, né? Hum Mas o rio pegou mais água ou continua com o mesmo jeito? É, por incrível que pareça Ele pegou um pouquinho de água essa semana Pegou, né? Essa semana Pessoal comenta que está chovendo bastante em Minas Gerais, né? É E quanto está o preço do carro pequeno e o carro grande aqui? Para a balsa atravessar? É, carro pequeno de passeio Ele está a vinte e cinco reais Certo E caminhão varia, né? Varia O meio caminhão Ônibus, por exemplo Quarenta É quarenta, ônibus é É vinte e quatro horas? Vinte e quatro horas? É vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Você trabalha muito tempo aqui? Vinte anos Vinte anos Muito tempo Valeu, meu amigo Um abraço para você Desejo uma boa sorte aí Pessoal, pode publicar na internet? Com certeza Com certeza, valeu, mano Um abraço para você, viu? Você também Grande amigo Trabalhei bastante aqui em Pão de Açúcar Dez anos, né? Na Jaciobá Passou muito com a gente Passei Viajei bastante para Sergipe, né? E você continua no seu trabalho dignamente aí, né? Isso é importante Isso é verdade Valeu, meu amigo Um abraço para você Muito obrigado Valeu Um abraço, pessoal Vou mostrar aqui, pessoal É o Rio São Francisco Estamos na cidade de Pão de Açúcar Aqui é Alagoas Do outro lado ali é Niterói Niterói é um povoado do município de Porto da Folha, né, Manuel? Porto da Folha Isso Valeu, meu amigo Um abraço Certo Vamos seguir aqui, pessoal Vou mostrar agora o outro lado aqui O lado direito É voltando do Rio São Francisco Está praticamente na UTI Mas quem resolve a situação Quem vai resolver a situação É só Deus Nosso Pai do Céu, né? Só Deus que, com certeza Ele, quem pode E tem força para resolver a situação Nosso Rio Voltar novamente Seguir os caminhos, né? Que ele tem esse espaço todo aí Que era dele Hoje é, continua Inclusive, o pessoal Fizeram ali Chacra Próximo ali Tudo pertence ao Rio Está chegando aqui mais outro carro Vai entrar na balsa ali Pois é Vamos seguir, né, pessoal? Valeu Pessoal da lancha, né? Estão aqui Se aglomerando para a travessia Seu nome é? Bom dia Meu nome é... Meu nome é Jaeto Mais conhecido como Timão Timão É o Timão, rapaz Me diga uma coisa Você trabalha muito tempo aqui com a lancha? Trabalho Como é o nome da lancha? Leontina Leontina Cada lancha aqui tem um nome, né? É Trabalha muito tempo? Trabalha aqui tem mais de 10 anos Mais de 10 anos É Aí, essa lancha aqui Ela aglomera quantas pessoas? 30 pessoas 30 pessoas É Qual o custo da travessia por cabeça Para a pessoa? 3 reais 3 reais Que bom Trabalha muito tempo, né? É Valeu, amigo Um abraço para você Pode postar na internet, né? Pode Pronto Então valeu Vamos para a internet, para o mundo A moça ali está viajando para o Sérgio Ipe Com certeza, né? O rapaz aqui também Tudo bem, garoto? Bom Está indo o Sérgio Ipe? Está indo Certo, valeu Boa sorte para vocês Boa viagem, tá? Valeu, pessoal Vamos seguir aqui Vamos acompanhar aqui o trabalho O pessoal aqui Fazendo a travessia do Rio São Francisco Valeu, Timão Falou Um abraço Pois é, pessoal Encontrei aqui um grande amigo meu Trabalhamos juntos na Jaciobá Por mais de 10 anos Aqui em Pão de Açúcar Zé Telinha Tudo bem, Zé Telinha? Tudo bem, mano O nosso rio está seco, hein? Está ruim Tem que rezar muito Porque a gente está vendo aí Tem que rezar mesmo, né? A destruição Só Deus é que pode resolver a situação do nosso rio, né? É, só Deus pode resolver Zé Telinha, você está viajando, Sérgio Ipe? Eu estou indo para Aracaju agora, mano Aracaju Você é um guerreiro, homem de bem Tá, mano Zé Telinha, vou voltar também a Tapera, tá? Um abraço Boa viagem, boa viagem Valeu, Zé Telinha Zé Telinha é um amigo da gente, rapaz Barra um caminhão Mostrar aqui Está chegando Vai ao estado de Sérgio Ipe Vamos lá, vamos voltar Pois é, minha gente Vamos voltar Estamos voltando aqui Seguindo É a cidade de Pão de Açúcar Isso aqui, minha gente Tudo é na água Água do rio São Francisco Estamos voltando aqui Fala, garoto Boa Os meninos ali Deixa eu ver Vamos acompanhar aqui Vamos embora Mostrar aqui O leite do rio São Francisco Aqui era tudo água, pessoal Ó, o nosso rio está seco, hein? Pouca água Vamos seguir aqui um pouco mais rápido Para o vídeo não ficar tão longo Onde quer que você esteja Grande abraço Do Mano Martins Valeu, pessoal Estamos chegando aqui Já no Isso aqui é o Cais Aqui da cidade de Pão de Açúcar No sertão de Aragoas Valeu, minha gente Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau